Oh, que bom que você conseguiu vir. Escoltado pelos meus pais, mas sim. Ai, pera que você não jogou com a gente. Com certeza não teria sido a sua humilhação que foi. Depois daquela notícia dos meus tios, nem tinha como jogar bem. Nem me fale. Eu fiquei toda desconcentrada. Que nada a ver transformar o SEC num centro de saúde e estética. Você já sabia de alguma coisa? Não, mas eu vou pedir pros meus pais se cobrirem. Qualquer coisa eu aviso vocês. Tá bom. E seu avô, melhorou? Sim, já tava em casa se recuperando. Ai, pelo menos uma notícia boa. E você? Ainda na casa do meu pai. Não se resolveu com a sua mãe ainda. Então, mais ou menos. Tomara que as coisas melhorem logo. Tomara. Oh, e aí? Você gostou da torcida? Sim, vocês me mandaram muito bem. Ai, também, né? Com o seu uniforme aqui que a Lívia fez. Ficou incrível, não ficou? Ficou muito bonito. Ai, gente, eu gostei muito da coreografia. Você gostou? Uhum, foi demais. Eu fico muito animado. Eu também tenho vários vídeos, eu posso te mostrar. Os ensaios, então? Tá bom, depois você me manda todos. E aí, conta mais. Tô muito cansadinha. Tô muito cansadinha. Tô muito cansada.